Foi inaugurado no último fim de semana em painel na Serra Catarinense o novo Quartel da Polícia Militar de Santa Catarina. A estrutura era esperada há anos pela população serrana. Localizado em um ponto estratégico em frente a uma escola, o novo Quartel vai atender uma população de mais de 2.200 habitantes em quatro bairros e 16 localidades do interior. Para nós isso é muito importante, isso era uma luta muito antiga, até dos outros prefeitos e os outros governos. E hoje eu tenho a felicidade de ser o prefeito que conseguiu, junto com o nosso governo, Jorge de Mello, o Quartel Novo para nós. Traz uma sensação de segurança para a nossa comunidade, tanto que ele ficou num ponto estratégico da nossa cidade, ficou bem na entrada e na frente da escola. Isso é muito importante para dar segurança para o nosso município e também para os policiais que trabalham, isso é muito importante. O Quartel abrange uma área de mais de 730 mil metros quadrados e faz parte da proposta de trabalho elaborada no começo da atual gestão, que tem sido replicada em outras localidades. Até o final de junho, mais três novos quartéis serão inaugurados em Indaial, São Martinho e no município de Rio das Antas. Desenhado pela corporação e ele é para 10 anos e nós apresentamos ao governador Jorginho Mello logo no início do governo e deste comando, nós dizíamos que uma das preocupações era dar uma estrutura adequada para que nossos policiais pudessem operar com mais qualidade e fazer que esse serviço de qualidade chegasse até a população. E um instrumento como esse, este quartel aqui em painel, ele é de extrema importância. Primeiro, ele vira um ponto de referência para a população em busca de socorro e também para quem visita, que é essa região, dá qualidade, dá mais qualidade de vida e profissional ao nosso policial e apostamos nisso. A obra foi realizada com recursos do governo e do estado, por meio do Fundo de Melhoria da Polícia Militar e custou pouco mais de 360 mil reais. A polícia vai fazer o ano que vem 190 anos. É o número que se liga para a polícia, 190. 190 anos de trabalho, de fortalecimento, de consolidar a polícia, fazer com que ela cada vez mais seja querida pela sociedade e tenha condições com modernidade, com equipamentos, poder fazer, cumprir a sua missão.